Fala aí galera, hoje a gente vai fazer um treino de costas, a gente vai tentar trabalhar os pontos isolados no dorsal, a gente vai iniciar o treino com exercícios para o grande dorsal, as pontas médias e pontas baixas, depois montando o miolo de costas, a gente vai treinar o miolo de costas, sentando e isolando o máximo possível, às vezes a gente treina o miolo de costas com muita carga, mas esquece de ter um ângulo de amplitude de contração boa, alongando bem e esmagando o máximo possível, então hoje o treino é mais buscando ênfase na qualidade dos movimentos e exercícios, isolando bem cada parte que a gente quer trabalhar. Depois a gente vai trabalhar o posteiro de ombro, eu gosto de trabalhar o posteiro de ombro já no dia de costas, eu acho que já vai estar desgastado, então eu preciso já trabalhar no mesmo dia, e depois disso vamos fazer alguma coisa para a lombar. Isso aí, bora treinar a gala. Então na puxada alta, apertem porque as costas se estejam bem retas, os cotovelos apontados para frente, como vocês estão vendo, para isolar melhor o gangue dorsal. Agora, vamos lá. Então agora o manual vai realizar um down na corda, aparendo o movimento de trás. O cotovelo fica um pouquinho dobrado para fora, para evitar de trabalhar muito o tríceps. É normal sentir tríceps e o tríceps está com o cotovelo um pouco dobrado. Ele deixa alongar totalmente lá em cima da cabeça e vai ao movimento até embaixo, e dá aquela encaixada no final do movimento. Aqui a gente adaptou um exercício que simula uma puxada também. Mas, no caso das folias ali, o cotovelo já fica naturalmente para frente, já isolando mais o dorsal. Se você tiver esse crósobite curtir ou sua academia, você pode testar. E aí 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 como o Manuel está fazendo, ele deixa alongar os lombos totalmente lá na frente, vai alongar todo o dorsal dele, ele puxa o triângulo bem embaixo, perto da coxa, para ativar o menos possível o bíceps, e no final do movimento ele abre o peito e junta as escápulas. e daí veio o acusso de as escápulas. E aí comecei! Vai! Vai! Bora! Bora! Boa! Aqui a gente vai fazer então um combinado, esse primeiro a gente vai tentar pegar mais o postreiro de ombro, reparem que ele abre o máximo que pode e não deixa descer muito para que não relaxe a musculatura, segure-se, 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 agora se segure-se, vai retumar um pouco o postreiro, ele vai trabalhar bastante o miolo das costas, reparem nessa largada que ele dá, aí sobe, direitando a cabeça, trabalhando todos os paraventerais e travando em cima. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.